O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí, pessoal, eu tenho uma brincadeira muito legal para a gente fazer no final da aula. Que tipo de brincadeira? Vamos pular a amarelinha. Ai, nem pensar. Que brincadeira infantil. Infantil ou não, o importante é se divertir. Eu brinco com você, Ana. Eu também. Não vai, não. Você, no final da aula, tem que carregar minha mochila para casa, Rafael. Ana, depois de brincar de amarelinha, a gente podia assistir alguns episódios do Lucas Neto, né? Eu topo. Eu amo o canal do Lucas Neto. O Lucas Neto é muito infantil. Eu acho ele super divertido. Meninas, será que eu posso assistir com vocês? Claro, Rafael. Ei, Raíssa, ninguém vai deixar de assistir o Lucas Neto porque você acha ele infantil. O importante é que a gente gosta. Eu amo os novos episódios. Irmãzinha, criança tem que ser feliz e assistir o que gosta. Ei, meninas, como é que vocês fazem para assistir os novos episódios do Lucas Neto? Eu sempre pesquiso no YouTube, Lucas Neto. Ai, os vídeos já aparecem para mim. Eu nem pesquiso. Eu só abro o YouTube e os vídeos já aparecem para mim. Ele lança vídeo novo todo dia às 7 horas da noite. E você aí de casa, como é que faz para assistir os episódios do Lucas Neto? Dã. O certo é pesquisar o nome dele no YouTube, né? Como você sabe disso? Então você também assiste o Lucas Neto, é? A verdade é que a minha irmã fala que não gosta do Lucas Neto, mas ela não resiste. Ela assiste o Lucas Neto todo dia comigo, não é? Pessoal, eu tive outra ideia aqui. Já que todo mundo é fã do Lucas Neto, que tal a gente brincar de ser aventureiro? Ai, eu amo essa brincadeira. Essa é a minha brincadeira preferida. E você aí de casa, já brincou de ser aventureiro algum dia com seus amigos? Experimenta brincar, é muito divertido. Eu vou ser a aventureira rosa. Eu vou ser o aventureiro azul. E eu vou ser a aventureira vermelha. E eu vou ser a nova aventureira azul. Um, dois, três... Os Aventureiros! Eu sou o aventureiro azul. E eu tenho a coragem. Eu sou a aventureira vermelha. E eu tenho o amor. Eu sou o aventureiro verde. E eu tenho a inteligência. Eu sou a aventureira rosa. E eu tenho a força. Eu sou o aventureiro amarelo. E eu tenho a velocidade. Ser aventureiro. Também é ser companheiro. Use o seu poder pra vencer o mal. Nada pode nos parar. Ser aventureiro. Ser aventureiro. Também é ser companheiro. Vamos enfrentar. Custe o que custar. O bem sempre vai ganhar. Aventureiros! Somos aventureiros. Somos aventureiros. Vamos lutar. Qualquer batalha. Vamos ganhar. Me dê a mão. Somos mais fortes assim. Nessa missão. Estamos juntos até o fim. Sei que não é fácil sempre vencer. Mas eu nunca vou parar de tentar. O meu coração vai vibrar com você. Nossa força vai se multiplicar. Ser aventureiro. Também é ser companheiro. Use o seu poder pra vencer o mal. Nada pode nos parar. Ser aventureiro. Também é ser companheiro. Vamos enfrentar. Custe o que custar. O bem sempre vai ganhar. Aventureiros! Somos aventureiros. Vamos lutar. Qualquer batalha. Qualquer batalha. Vamos ganhar. Me dê a mão. Somos mais fortes assim. Nessa missão. Estamos juntos até o fim. Sei que não é fácil sempre vencer. Mas eu nunca vou parar de tentar. O meu coração vai vibrar com você. Nossa força vai se multiplicar. Ser aventureiro. Também é ser companheiro. Use o seu poder pra vencer o mal. Nada pode nos parar. Ser aventureiro. Também é ser companheiro. Vamos enfrentar. Custe o que custar. O bem sempre vai ganhar. Aventureiros! Então esses alunos estão brincando de ser aventureiros. Então eu vou brincar de ser a bruxa pão dó. Agora. Pessoal, essa é a melhor brincadeira do mundo. Eu sou a nova aventureira azul. E eu tenho a coragem. E eu sou a aventureira vermelha. E eu tenho o amor. Eu sou a aventureira rosa. E eu tenho a força. Eu sou a aventureira azul. E eu tenho a coragem. E você aí de casa pode brincar de ser aventureiro com a sua família. Ou com seus amigos da escola. A cóCómo t Board. A likes eителя. E eu tenho a vermelha. Apes e Fixos. É a pele. É a pele. É a pele. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu sou Pandora. Aquela que ninguém adora. Varinha mágica, use seu poder para me obedecer. Eu adorei essa brincadeira de aventureiros. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.